Mestre, no tratado, naquela parte que você conta sobre as atividades diárias do yoga, uma das coisas é, todo dia que acordar, tentar lembrar do que sonhou. Eu queria saber se e como isso se relaciona com intuição e autodesenvolvimento. Não, não se relaciona com intuição, se relaciona com o psiquismo. E a utilidade disso no processo de autoconhecimento é você poder ir para trás. Porque normalmente o que você conhece de si mesmo? O que vê no espelho. Eu conheço a casca. Quem é você? Eu sou isso aqui. Mas se você é isso aqui, você pode cortar as unhas e continuar sendo você. Você pode cortar os dedos e continuar sendo você. Você pode cortar a mão, o braço, os dois braços, o pé, a perna, as duas pernas. Ainda pode tirar um rim, a vesícula, as amígdalas, o apêndice. Um dos dois pulmões. E você continua sendo você mesmo. Então, peraí, eu acho que eu não sou exatamente isto aqui. Deve ter alguma coisa por trás ou por dentro, conforme a ótica. E aí, quando você procura se lembrar das suas experiências no sonho, embora muitas dessas experiências venham ao consciente a partir de um filtro de simbolismo, porque você não consegue aceitar as coisas que você faz lá fora, quando está dormindo fora do corpo, né? Há uma frase atribuída a São Pedro e que diz que, acho que foi ele, você só será humilde quando impuser humildade até aos seus sonhos. E de fato, né? Porque aqui fora você pode botar a máscara do humilde, mas quando dorme, ter sonhos de grandeza. E aqui também você pode ser uma freira de comportamento exemplar, tal. Mas lá nos seus sonhos você apronta, né? Porque é sonho. O que eu vou fazer? Não tem controle sobre os sonhos, não é mesmo? Então, há coisas que você faz lá que você simplesmente, dependendo da cultura, da educação, da religião e tudo mais, não admite que você possa ter sonhado tal coisa, ou que você possa ter feito tal coisa, lá no astralzinho. Então, quando você acorda, a lembrança passa por esse filtro. E o Freud, que gostava muito disso, né? E acertou muita coisa. Errou muita coisa também. E quando você, ao acordar, procura se lembrar como é que foi e tal, o quê? Sobre uma ponte, o tempo estava sodomizando o diabo? Ah, um psicanalista faria uma festa com esse sonho, né? E o que você está realmente trazendo à tona? O que você tinha maturidade para encarar, face a face, né? Porque se você sonhasse que você tinha, sei lá, feito uma besteira, aquelas cabeludas, e você tiver uma educação, uma repressão, uma religião, qualquer coisa que não aceite de maneira nenhuma, aquilo não vem. Você não vai ver que você sonhou tal coisa. Você passa pelo filtro e recebe outra. Há pessoas especializadas em análise de sonhos. Algumas são sérias. A maioria, como em todas as coisas, a maioria é sempre vigarista, né? Pode ser o que for, pode ser a profissão que for, não importa. A maioria é a maioria. Mas tem algumas pessoas que são realmente sérias. Um bom número delas é ligado à psicanálise, porque se especializaram nisso, em análise de sonhos e tudo mais, e a coisa já tem mais de 100 anos. E quando você relembra, você entra em contato com aquilo lá, na verdade, você está entrando em contato com você mesma no universo da emoção, da mente chamada concreta, que é a metade do plano mental, da metade para cima é a mente abstrata, da metade para baixo, mais ou menos metade é a mente concreta. E todo o emocional, 100% do emocional. Então, quando você junta todo o plano astral e essa parte do plano mental, esse conjunto tem uma afinidade tão boa que aquilo se amalgama e forma o que os hindus chamam de kamamanás, que é exatamente a mesma coisa que os gregos chamavam de psiquê, que é o nosso psiquismo, que é a área de estudo da psicologia e da psicanálise. Mas isso não tem nada com intuição ainda. Isso ainda é o autoconhecimento no sentido psicanalítico, no sentido psíquico. Mas ajuda, né? Ajuda uma porção de coisas. Não precisa ficar fanático também. Ih, hoje não deu tempo. Eu vou padecer para sempre nas chamas do inferno porque eu não consegui me lembrar do meu sonho, não deu tempo, esqueci. Não precisa. A gente faz o que estiver ao nosso alcance.